Soutreiro e salvador, cadê o meu amor? Excelente Ai, 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 ai Soutreiro e salvador E para que você é maluquice, loucura Doideira esse cara Vamos se balançar Todo empinado, um boné para um lado Com a roupa no rosto, achando que vai abalar Mas tem uma linguatinha que eu quero entender Mas, vai, vai Mas a galera, pra não clima não cê nem sobrou E aqui embala todo mundo vai E me não vai E me não vai E me não vai Vai pro YouTube E me não vai Vai, e vai, e vai Vai, 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 maluquice, loucura Doideira esse cara Todo empinado, banho E me não vai A lupa no rosto, achando que vai abalar Mas tem uma linguatinha que eu quero entender Que é do Japão, Coreia ou do Paraguai Mas a galera, pra não clima não quer nem saber E aqui embala todo mundo vai 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 Não.